vezes, mas regimentalmente, doutor Cacheta, eu entendo que ele deveria ter feito sua inscrição até o dia 18 pela manhã, dentro das duas horas, se eu não me engano, é alguma coisa assim, não me lembro agora, exatamente. Gente, eu trago a presença. Muito boa tarde, apresados companheiros. Muito boa tarde, apresadas companheiras, ilustres, ilustres companheiros e companheiras. Olha, acompanhando aqui o julgamento do Conselho Municipal do Ministério Público, eu estou acompanhando aqui a conclusão do julgamento, quero dizer para vocês que é impressionante, meu gente, é impressionante a maneira como as coisas são conduzidas. Acontecendo os processos, hoje, por exemplo, foi possível julgar apenas um, né, e nós temos... Como as coisas estão acontecendo, porque, a rigor, a rigor, durante todo o dia de hoje, o que nós assistimos foi um debate... Se deveria ou não, se existem elementos objetivos ou não, que justifiquem a abertura de um procedimento de investigação, um PAD, né, um PAD sobre o Dallagnol. Bom, durante todo o dia, ocorreu um debate se o Dallagnol tinha ou não cometido algum tipo de infração do famoso episódio do PowerPoint, né, muito bem. Agora há pouco, os conselheiros decidiram, entenderam, os conselheiros, que, na realidade, olha a decisão que foi tomada, por 10 a 0, os conselheiros entenderam que o Dallagnol cometeu, cometeu, foi 10 a 0 pelo arquivamento, 10 a 0 pelo arquivamento. No entanto, os conselheiros reconhecem, reconhecem que, se não tivessem atrasado tanto tempo para julgar, eles votariam pela investigação. Mas, como ele está muito próximo da prescrição, não adianta mais querer abrir a investigação. Então, eles entendem o seguinte, que ele cometeu, que ele teria cometido algum tipo de infração, mas não tem mais como punir. Na prática, é isso. Na prática, é isso. Eles entendem que ele cometeu infração, mas não tem como punir. O prazo da prescrição é dia 14 de setembro. Portanto, o Conselho Nacional do Ministério Público entendeu que o Dallagnol e os demais procuradores agiram errado, mas eles não têm mais nada para fazer, porque vai prescrever dia 14 de setembro. Agora, gente, vai prescrever dia 14 de setembro porque fazem quatro anos que o Conselho Nacional do Ministério Público não julga. Tiraram 41 vezes da pauta. 41 vezes. 41 vezes. Aí chega uma conclusão hoje, na quadragésima segunda, na quadragésima segunda sessão em que o assunto entra na pauta, eles chegam à conclusão de que não há mais como abrir o procedimento administrativo disciplinar porque está muito próximo, está muito próximo da prescrição. Então, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. eu não sou do mundo do direito, não sou operador do mundo do direito, mas eu tenho muita dificuldade em aceitar como algo normal, como algo... O assunto entrou 41 vezes, 41 vezes na pauta, e eles tiraram da pauta 41 vezes. Aí agora, que nós estamos às vésperas da prescrição, dos 10 conselheiros, 8 entendem que existem elementos para a instauração para a instauração de um PAD, mas, como atrasou muito, não vale a pena instaurar o PAD, porque não daria tempo para... não tem tempo hábil para... que a investigação pudesse ocorrer. Eu acho engraçado, porque o Dallagnol e essa turma são tão rigorosos, são tão ansiosos para a denúncia da impunidade, no combate do privilégio, das chamadas chicanas jurídicas, para investigar, para impedir investigações. a defesa do presidente Lula entrou com uma representação no Conselho Nacional do Ministério Público uma semana, uma semana depois do caso do Polipod. Eles esperaram chegar às vésperas do dia 14 de setembro, retiraram da pauta 41 vezes, 41 vezes, e hoje na 42ª sessão para analisar a matéria, eles, olha, nós somos nós somos dez, oito entendem que tem elementos, tem elementos, mas não tem mais o que fazer. Juvenal, Andrade e Severino, eles alegaram que a pena, que a pena máxima, que poderia ser adotada, ela já não teria mais prazo hábil para ser imputada, para ser imputada. Então, eu lamento profundamente, lamento profundamente, a gente acaba sempre tendo algum nível de expectativa, não é, Ryd? meu amigo Ryd, quando foi para julgar o caso do Lula no TRF4, puxaram o processo na frente de todos os processos, agilizaram do jeito que deu, para poder julgar o Lula a tempo de tirar o Lula da eleição. agora, a defesa do Lula entra com uma representação contra o promotor uma semana depois do famoso episódio do PowerPoint. Dia 14 de setembro agora, completa quatro anos. Aí, os conselheiros hoje, por 10 a 0, decidem pelo arquivamento. no entanto, dos 10, oito, oito, reconhecem que existem elementos graves na conduta do Dallagnol, mas que, infelizmente, como nós já estamos praticamente no limite do prazo, não tem mais nada que possa ser feito. Mais uma vez, isso revela, mais uma vez, isso revela a certidade, o corporativismo. Não tem mais Chica, Chica não teria mais como entrar com outra representação, porque dia 14 de setembro agora, completa quatro anos no episódio. Digamos assim, gente, é desalentador, algumas coisas são desalentadoras, são desestimulantes, para a gente poder aceitar as regras, porque as regras, gente, as regras não valem para nós. As regras do direito, as regras do Estado Democrático de Direito só valem para eles, só valem para eles. Então, qual é a decisão? Por oito a dois, reconhece que o Dallagnol cometeu algum nível de irregularidade, os três cometeram irregularidades, o que justificaria a abertura de um PAD, mas, como o dia 14 de setembro vai prescrever, então, vamos arquivar porque não tem o que fazer. Coloque a hashtag aí, MM, metralhas milicianos, MM, Moro mentiroso, Marreco do Maringá, Moro milindroso, Milady Micheque, Milady Micheque, para falar em Milady Micheque, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês, na realidade, a pergunta não é para vocês, a pergunta é para o Bolsonaro, o Bolsonaro, Bolsonaro, por que razão o Queiroz depositava dinheiro na conta da Michele, hein, Bolsonaro? Por que razão o Queiroz depositou 89 mil reais na conta da Michele? E me explica uma coisa, Bolsonaro, por que a mulher do Queiroz também depositava dinheiro na conta da Michele? Aí, Bolsonaro, agora, esse Bolsonaro, gente, é um cara tão sujo, um cara tão sujo, eles pegaram um vídeo, eles falsificaram o vídeo, falsificaram o vídeo, no dia que ele ofendeu o jornalista, no domingo de manhã, quando ele chega ali perto da catedral, um cidadão fala assim, presidente, o senhor tem que visitar a feirinha aqui da catedral, eles pegaram esse áudio e mentiram, inventaram, que o repórter, que é um cara de gente boa, teria dito assim, Bolsonaro, eu vou visitar tua filha na cadeia, e que por isso, então, o Bolsonaro teria ofendido ele, tudo mentira, a mentira nojenta, mentira, e ele, gente, ele, o próprio Bolsonaro postou esse vídeo nas redes sociais dele, depois ele apagou, mas eles postam para a tigrada, para a tigrada, a cachorrada espalhar, depois ele apaga, depois ele apaga, ele apagou, ele apagou o vídeo, mas depois ele postar, então o cara posta um negócio que ele sabe que é mentiroso, ele posta uma coisa que ele sabe que é fake news, aí a tigrada, a cachorrada espalha e ele vai lá e apaga, mas aí já está espalhado, aí já está espalhado, então é um negócio nojento, esse esquema do Bolsonaro é um negócio nojento, boa tarde, João Pedro, autista, como é que vai, meu amigo? Eu vi que por 15 a 0, por 15 a 0, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o desembargador daquele lá de Santos, aquele que deu a carteirinha no guarda municipal e Santos, pelo menos isso, pelo menos isso, por 15 a 0, o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastar o desembargador, aquele da carteirinha, aquele da carteirinha, da carteirinha, eles estão festejando, hoje é um grande dia, hoje é um grande dia, Deltan fica, Deltan é culpado, mas fica, engraçado, eles festejam, olha, o Deltan é culpado, mas foi arquivado, ele prescreveu, é um negócio vergonhoso, estão festejando, estão festejando, que foi arquivado, por 8 a 0, reconheceram que ele cometeu irregularidade, mas por 10 a 0 decidiram arquivar porque prescreve no dia 14, então eles comemoram, comemoram, comemoram que o cara foi, vai sair ileso, vai sair ileso, vai sair ileso, o Conselho Nacional do Ministério Público reconheceu por 8 a 2 que ele cometeu irregularidades, mas decidiu por 10 a 0 que como vai prescrever dia 14 de setembro, então é melhor arquivar logo, não é, é um negócio um negócio nojento, um negócio nojento, que revela essa essa maneira perversa, essa maneira cretina, essa maneira cruel, como o jogo do corporativismo protege quem eles querem e persegue quem é contra eles, peço que quem ainda não compartilhou possa compartilhar, quem puder nos informar a cidade, da onde acompanha, nos diga a cidade, quem puder dar um like, dê um like, quem puder se inscrever no nosso canal, se inscreva no nosso canal, por favor, me diga a cidade, a cidade da onde você acompanha a nossa transmissão, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando aí a qualidade do vídeo, a cidade, a cidade da onde vocês acompanham a nossa transmissão, para quem está chegando agora, Conselho Nacional do Ministério Público, por oito a dois, por oito a dois, reconheceu que existem elementos para que seja aberto um pádio, processo administrativo disciplinar contra o Dallagnol e mais dois procuradores, mas, mas, como demorou muito para entrar na pauta, e no dia 14 de setembro prescreve, por 10 a 0, eles decidiram arquivar, decidiram não investigar, o que eles não disseram é que hoje é a quadragésima segunda vez, quadragésima segunda vez que o assunto entra na pauta, o Tom Cristiano Zanin entrou com a representação uma semana depois, uma semana depois, agora dia 14 de setembro vai completar quatro anos, então eles esperaram chegar agora, minha querida amiga a Jane lá de carazinha, esperaram chegar agora para dizer assim, olha, infelizmente, infelizmente demorou muito, mas demorou muito por culpa de quem, gente? Demorou muito por responsabilidade de quem? Demorou por responsabilidade de quem? É isso que eu quero perguntar para vocês. o Conselho do Ministério Público arquiva julgamento de Deltano. Após 42 adiamentos em quatro anos, decidiu adiar a proclamação do resultado. Após 42 adiamentos em quatro anos, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu após horas de discussão. É lamentável, é um negócio constrangedor, uma coisa que o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu por unanimidade de arquivar. No entanto, oito conselheiros disseram que se não tivesse demorado tanto e as penas não tivessem prescritas, havia motivos para a instauração de um pátio. Os conselheiros é isso aí, gente, é isso aí, é isso aí. Sabe aquela expressão, uma expressão muito popular chamada lobo não come lobo? lobo não come lobo? Por isso que esses órgãos, Conselho Nacional do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, eles teriam que ser formados por representantes da comunidade, por representantes da comunidade, e não por representantes da própria corporação. Gente, olha aí, olha o número do nosso WhatsApp. Se você quiser participar dos grupos do WhatsApp, para receber informações sobre os assuntos mais importantes do dia, entre em contato conosco, é o 619-8147-7009. Vou repetir, participe dos grupos do WhatsApp, da Rede da Resistência, 619-8147-7009. 9-61, vamos lá, 619-8147-7009. E venha participar conosco aí dos grupos, né, da Rede da Resistência. Tá bom, gente? É isso. A gente volta a conversar hoje durante o dia, pra gente poder cada vez mais estar integrado aí. É isso aí, Carlos Eugênio. Professor Carlos Eugênio. Deveria ser formado, deveria ser formado por pessoas da comunidade. Esse é o número. Esse é o número. Olá, Yara. Obrigado. Metrópolis. Vamos ver o que está dando aqui no Metrópolis. 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 Total de notícia. Muito bem, gente. Quero deixar aqui um abração pra vocês. História do Padre Robson. História do Padre Robson está cada vez mais enrolada, hein? Está cada vez mais enrolada. está enrolada, está enrolada a história aí do Padre Robson. Está enrolada. Forte abraço pra vocês. Flor de Lis. Flor de Lis. Flor de Lis. Está enrolada também. Eu não sei qual é que está mais enrolada. Se é a Flor de Lis ou se é o Padre Robson. Não sei qual é o que está mais enrolado, Sandro Rosa. Se é a Flor de Lis ou se é o Padre Robson. Que dupla, hein, gente? Que dupla, hein? Flor de Lis e Padre Robson. Um abraço pra vocês. Até depois.